Hoje é festa aqui na casa da Dona Delícia. Hoje é festa aqui na casa da Dona Delícia. E a comadre, a comadre querendo ser convidada, olha, já tá com lá, olha, ajudando, tá vendo? Ajudando fazer a comida. Essa comadre tem estratégia. Pense numa pessoa que tem estratégia, ó. Chegou cedo aqui pra ajudar a lavar louça. Tá lavando louça, entendeu? Enquanto isso, as panelas de comida já lá no fogo aqui, ó. Tá vendo? E essa daqui, ó. Essa daqui, o nome dessa mulher aqui é Eliane. Pense numa pessoa que cozinha, pô. Pense numa pessoa que sabe fazer uma carne de galinha caipira. No jeito, no jeito mesmo. E aí, gente, hoje a comadre aqui, ó. A comadre aqui, hoje ela vai se tá bem. Carne de galinha, carne de capã. Tá cheirosa, ó. Ela tá temperada aqui. É, gente do céu. Vamos conversar com a dona, rapaz. E aí, dona Alice, como é que tá? Tudo bem? Tudo. Dona Alice, é pra você convidar a comadre. Convidei todos. Todos? Todos tá incluso até eu, dona Alice? Tudo. Eita, gente. Neta, gerro. Bora. Bora. E todos. É, né? Eu, dona Alice, explica... Explica aí pros nossos... Bebê, vai lá pedir pra eles falar... Pra eles falar a boca, vai lá, bebê. Gente, é uns papagaizinhos que tem que zoar dentro. Conversa com eles, bebê. Direjinho. Olha, ó. Agora que conversa com eles, eles param. Dona Alice, explica aqui pros nossos seguimores, né? Que fala é seguidores, seguimores, né? O que é isso é a vinda hoje na sua casa aqui? É aniversário de dois filhos meus. É... Uma foi ontem e a outra é hoje. Aí eu tô comemorando hoje. No... Porque a gente não pode comemorar antes, né? Uhum. Aí adiante deixa pra hoje. Certo, rapaz. Fazer aqui um almoço pra nós, comer junto. Isso. Fala o nome deles aí. Fala o nome deles. É a Regilene e o Regivaldo. Certo. Quando Deus me chamar, eles vão lembrar. Hoje era o dia da mãe fazer nosso almoço. Aí eu não vou estar mais aqui. Mas se lá eu souber que... De coisa daqui, eu vou estar muito feliz. Verdade. Mas eu espero que esse dia demore muito ainda, viu? Eu também. Beleza. Então tá bom. E tem uma pessoa... Dona Alice, tem uma pessoa ali que tá interessada hoje, lavando louça. Olha o jeito, Dona Alice. É a comade. Rapaz, isso vem daí, Dona Alice, é só interesse. Que ela quer comer bem muito. Aí tá lá. Olha a cara dela lá. Olha a cara dela. Mas ela vai comer mesmo. Com certeza. Eu vou ali conversar com ela. Beleza? Tchau e obrigado.